Bom dia, eu sou o Tenente Afonso da Companhia Independente de Policiamento com Cães. A gente vai mostrar um pouco do nosso trabalho hoje. Nós estamos retomando aqui as buscas em apoio à Polícia Civil com a nossa Cadela Fiona, que é especialista em detecção de restos mortais, a qual vai estar nos auxiliando a tentar desvendar mais um caso, auxiliando a Polícia Civil em mais uma investigação. Então, a Cadela Fiona tem um trabalho bem específico. Ela é uma cadela que busca por restos mortais, qualquer indício, ou vestígios, seja sangue, ou restos de corpos, ou até corpos inteiros, corpos recentes. E ela atuou nessa busca aí em parceria com a Polícia Civil para tentar elucidar mais um caso. A Polícia Civil trabalha com uma linha de investigação que aponta que esse garoto tenha saído de casa sozinho, um garoto de dois anos tenha saído de casa sozinho e adentrado nessa área de mata, tendo essa possibilidade de ele ter caído nesse garapé. Então, hoje a gente realizou um trabalho de busca com a nossa Cadela Fiona, fazendo uma varredura no local, seguindo o curso de água e verificando alguns pontos sensíveis que a gente achou ao redor do garapé, fazendo uma extensão do nosso perímetro de busca. Então, hoje a gente tem um trabalho de busca. Então, hoje a gente tem um trabalho de busca. de busca. Então, hoje a gente tem um trabalho de busca. Deja, 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 de busca. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.